TV Pampa, a TV dos gaúchos. Assista agora, Jornal da Pampa. Jornal da Pampa, oferecimento Senac, a força do sistema de comércio ao seu lado. FESC, a força do sistema de comércio ao seu lado. Nível do Guaíba na capital. A água volta a subir na região central e na zona sul de Porto Alegre. Prejuízos para os comércios. 85% das empresas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul não possuem seguro. E no futebol, o retorno ao Brasileirão. Grêmio perde por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino e o Internacional vence o Cuiabá e sobe na tabela. Boa noite, está no ar o Jornal da Pampa. Ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, chegando aos lares de mais de 11 milhões de gaúchos através da TV Pampa. O Jornal da Pampa também está ao vivo para todo mundo pelo nosso canal no YouTube e pelo site tvpampa.com.br. A cada nova chuva, o medo volta a ser um sentimento constante para os moradores da capital. Enquanto no bairro Sarandi, a água é drenada com a ajuda de bombas, na zona sul o cenário é o oposto. Enquanto no bairro Sarandi, a água é drenada com a ajuda de bombas, na zona sul o cenário é o oposto.